E aí, mano, é tudo bem com vocês? Agora pra mais um vídeo na feirinha aqui do Braz E aí vocês já deram uma olhada nos shorts aqui no canal A gente tá postando bastante conteúdo pra vocês Tanto aqui quanto naquela rede, né? Que é das dancinhas Que todo mundo sabe o nome que começa a conter Tem muito conteúdo legal pra vocês Quero fazer uns conteúdos diferentes também, tá bom? Então já comenta aqui se vocês estão gostando Que a gente tá postando bastante Todo dia tem shorts novo pra vocês Aqui no YouTube, tá? Novidade que estamos com desconto de 50 reais Na maquininha da Infinity Pay O link tá aqui embaixo, tá? E você consegue adquirir a máquina Parcelando em até 10 vezes, sem juros, tá? Então não dá pra pagar aí suaves parcelinhas E ainda tem esse desconto de 50 reais Que já ajuda bastante, tá? Só clicar no link que tem aqui na descrição E bora pra feira Agora estamos na Rua Cheers Gente, essa aqui é a principal rua do Braz É a rua que tem todos os shoppings Valtier, Valtier Prêmio, Canindé Shopping Eleven, Shopping Porto, tá? Então aqui é o que o pessoal chama Que é o coração do Braz Tem muitos organizadores que eu gravo aqui pra vocês E muita gente gosta de ficar nessas imediações aqui Porque... Por causa dos shoppings, né? Que aí está sendo o carro Tem muita gente que vem de carro particular Está sendo o carro aqui perto E também aqui fica bem central Em questão dos hotéis, né? Então a galera que vem de avião também Gosta de ficar hospedada aqui no total, né? Então essa parte aqui é bem central mesmo Pra quem tá hospedado Deixa eu procurar o fornecedor do conjunto Ah, tá aqui Do conjunto alfaiataria Está aqui Ó Oi, amigo! Tudo bom? Ó, mano, o conjunto alfaiataria é de R$55 Ele... A calça é o modelo Zara, tá? Já tem vídeo lá no Instagram Fica perfeito no... Eu vi na modelo, ficou perfeito Ela usou o nude E o fuxia também, se eu não me engano Ó, o coletinho com o bolsinho fake E aqui a calça bolso fake também, tá? Gente, calça Zara, lembrando Ela não tem elástico, não tem nada, tá? É só o zíper na frente mesmo Cadê o Will? É o Will hoje, não Ele tá de folga, é? Ah! Ó, gente, aqui o contato pra vocês, tá? Ó, lembrando que tem modelos de croppers Que tá 23, né? E o macaquinho ali? R$60 Ó, gente, R$60, tá? Ele tem cinto Mas tem outros modelos que lá no Instagram Vocês conseguem ter acesso, ó Aqui o contato Envio a partir de 10 peças Aí quando vocês forem fazer o Pix O nome tá Wilson, tá bom? Obrigada, amigo Agora nós entramos na rua Farm A rua Farm é essa aqui A rua Vitor Hugo Ó, de um lado a gente tem o VHT Do outro lado o Shopping Votier Premium Essa é a rua que tem mais opções de peças Inspiração Farm Vestido, conjunto, cropped Tudo, tá? Tudo que é Inspiração Farm Vocês encontram bastante aqui nessa rua Deixa eu ir só mais lá pra frente Porque tem um som Tá truando aqui Muito alto Não vou conseguir nem Ter juízo pra falar nada Gente, hoje tá muito tranquilo de andar Porque é sábado Mas Tá doido, tem dia aqui Que não dá nem pra se mexer Ai, que bonito Oi, amigo, tudo bom? Quanto tá saindo aqui o vestido? 60, amigo Ó, mano, esse vestido 60 reais O conjunto? Também é 60 60 reais Qual o tecido, amigo? O viscolinho Gente, no viscolinho, tá? Voltaram a fazer no viscolinho Ai, tá linda essa estampa Nossa, eu amei o modelo dessa calça Ela é pantalona E é Ai, não sei O modelo que é em cima Mas é aquele modelo mais vintage, sabe? Nossa, deve ficar linda no corpo E o conjunto aqui? Tá 70 70 E esse? 80 É o conjunto, né? Ó, gente, 80 reais o conjunto Tem opções de preto também, tá? Aí faz o enviar a partir de quantas peças? 3 peças Ó, gente, 10 peças, tá? Aí, amigo Quando o pessoal for fazer Pix Qual é o nome que aparece? Esse número aqui, né? Ó, gente Esse número aqui é o do Pix Vou deixar aparecendo o nome aí pra vocês, tá? Cuidado, preste atenção no Pix Começa hoje? Ali? Nossa Gente, olha só que bonito Amigo, quanto tá saindo no modelo curtinho? Ó, gente, 50 reais Qual é o tecido, amigo? Crepinho Ó, gente, no crepinho Esse longo aqui tá quanto? Tá 60 reais Ó, gente, 60 reais A jaqueta tá quanto? 40, amigo Ó, mano, as 40 reais Qual é esse tecido aqui? Gente, eu não lembro Ele lembra o canelado 3D Só que não é canelado, não É um tecido grosso, tá? Aí o cropped tá quanto? 3 por 100 Cropped 3 por 100 Esse vestido aqui, que tá lindo Ele tá quanto? 60 reais 60 reais Esse aqui? 65 65 65 65 A bomber A bomber tá quanto? A bomber tá quanto? 40 Esse cropped 30 3 por 100 Ah, 3 por 100 3 por 100 O conjunto? 70 Gente, lembrando que é bomber, tá? Não é cropped não Gostei É esse daqui É esse aqui, vestido? Quanto? 65 Conjunto aqui? 70 70 reais E o cropped aqui? 3 por 100 3 por 100 E esse modelo de cropped aqui? 3 por 100 3 por 100 também, tá? Pra envio, amigo É quantas peças? É 6 peças Envio E quando o pessoal for fazer pics, qual é o nome que aparece? Sérgio José Sérgio? José Sérgio José Tá bom, Ana? Já tira pra encher Quanto que tá aqui a blusinha? Ele tá 3 por 100 Ai, que linda, gente 3 por 100, ó O modelo fica bem bonito Olha a golinha como é linda, ó Ela fica bem soltinha É no... Qual o tecido? É o Tactel É o Tactel E a bomber tá quanto? Tá 65 Ó, gente, 65 Lembrando que é uma bomber Aquele modelo que é mais alongadinho, tá? Mais comprida É forrada também Ah, e é forrada Ah, é verdade Tô pegando aqui, ó Pera aí Ó E a calça quanto? Tá 45 Ó, gente, a calça 40 reais no atacado É pantalona Ai, gente, tá linda essa calça aqui Olha só o detalhe Ai, amiga, eu amei essa daqui Linda, linda O vestido tá quanto? Tá 70 Vestido 70 Então Isso aqui é o que? Conjunto é? Conjunto Tá quanto? 75 75 Como é a calça? A calça é igual a essa, né? Essa aqui E... Ai, gente, olha que linda essa blusinha Amém Faz enviar a partir de quanto? A partir de 12 peças 12 peças? Correio 15 peças Ah, tu faz correio também? Ai, amigo, que legal Ó, mana, esse aqui é o contato pra vocês Aí, amigo, quando o pessoal for fazer o Pix Qual é o nome que aparece? Segundo Elvis Segundo Elvis Segundo Elvis, tá, manas? Então já tira a print aqui do cartão Bora lá, né? Gente, ó, vocês prestem atenção quando eu falo o nome do Pix Infelizmente, nem todos os fornecedores falam, tá bom? Mas os que falam eu passo pra vocês Então fica atenta pra não cair em golpe Em breve eu vou fazer um vídeo pra vocês Com dicas, tá? Pra que vocês... É... Não caiam, né? Em golpe desse povo aí que fica aplicando Se passando pro fornecedor Hackeando o fornecedor Tá bom? Então fica muito atenta Pra não perder dinheiro Pelo amor de Deus Oi, dá aí aqui pras meninas Olá, garotinha Ó, mano Deixa eu mostrar aqui T-shirt com aplicação Opa T-shirt de luxo com aplicação, ó Todos os modelinhos tem A aplicação dos extras, tá bom? Ó, tem modelos aí Com temáticas de religião, né? Evangelica Muito legal essa opção aí Pras meninas que vendem modelos evangélicos Tá com preço muito acessível pra vocês Ó, tem as estampas de lookinhos Que vende bastante também E que é carro-chefe, mano Não tem como, né? São as de leopardo E de leão também Que vende Ai, que lindo Aquela ali do look preto Olha só que bonita Aquela ali Eu ainda não tinha visto E também é uma lança Que vende muito As de sapatinho, tá? Vende bastante, bastante O tamanho slim aqui na loja É PMG e GG O GG O G, mano Ele vai vestir um 44, tá? Eu uso 44 Eu uso o G tranquilo, assim Não fica me incomodando de nada Claro que depende Como a cliente se sinta mais confortável usando, tá? Mas tem a opção GG também Pra quem gosta de mais sanchinha E tem também a Plus Que ela vai vestir até mais ou menos Acho que uns 52 O Islin tá custando 18 Rai, a Plus tá custando quanto? 28 Aí ela vai, acho que número? 46 aos 52 Ó, gente Aí pra quem quiser um tamanho maior Tem a opção Plus também, tá? Lembrando que a Rai Ela faz envio ônibus Correio Transportadora Tá? Tudo que vocês precisarem Ela envia também Deixa eu só mostrar aqui o cartãozinho Ó, ai Aqui o contato pra vocês Aí Na semana Ela fica nessa parte aqui do porto Só que virada pra calçada, tá bom? Aí como eu tô gravando hoje no sábado Ela tá virada aqui pra rua E de manhã Ela monta na Rua Cheers Bem na frente do Canindé Então se de repente, né? Você precisa fazer Se o cronograma na madrugada Mais apertado Deixa pra comprar Durante o dia na Cheers Ela fica Ela monta na frente Do Shopping Canindé Tá bom? Mana Se gostou do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve Que todo dia tem vídeo novo Aqui pra vocês E não esquece, tá? Se precisar de assessoria É só chamar a gente lá Na assessoria das manas Que a gente compra pra vocês Principalmente nas lojas, né? Que não fazem envios Se isso aqui, meu amor Principalmente nas lojas Que não trabalham aí Com online, tá bom? A gente vai lá Compra pra você E o melhor Com baixo Investimento, tá bom? Que, né? Algumas lojas É 20, 50 Peças pra enviar Três pecinhas só A gente já compra Nas bancas Nas lojas aí Pra vocês, tá bom? Beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau